Olá estudantes da EJA, tudo bem? Nós estamos aqui de volta, sou a professora Anacelina e hoje a gente vai falar novamente sobre acidentes domésticos. Então, para relembrar, os acidentes domésticos, eles são esses acidentes que acontecem dentro da nossa casa, ao redor da nossa casa e ele acaba afetando tanto crianças como adolescentes e adultos, idosos também, todo mundo, ninguém está salvo de sofrer acidentes domésticos. Então, a grande questão que a gente tem que ter relacionado a esse assunto é a prevenção, que toda vez que a gente toma cuidados e se previne para não acontecer, isso evita muitos transtornos muito sérios também, né? Então, o Ministério da Saúde, ele definiu o acidente doméstico como um invento não intencional e evitável. Então, isso quer dizer o quê? Que são acidentes que podem ser evitados, que podem ser, né, com cuidados, pequenos cuidados podem ser evitados de acontecer, tá? Então, todo esse cuidado, ele é fundamental para esse processo, para todo esse caminhar que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, dentro disso, vocês vão olhar lá na tela de vocês, que tem quais são alguns, né, alguns acidentes que são mais frequentes de acontecer. Então, é a queda, o afogamento e o sufocamento, a intoxicação e a queimadura. Então, a queda são quedas, né, de escorregar no banheiro molhado, ou tropeçar no tapete, tem essas quedas mais corriqueiras e tem questões mais sérias de caindo uma escada, caindo um banco, caindo um telhado, né, tudo isso pode acontecer. O afogamento e sufocamento, é o afogamento, às vezes, pode se afogar num balde, numa bacia. A gente, quando a gente fala afogamento, a gente lembra sempre da praia, de piscina, mas o afogamento pode acontecer em situações bem corriqueiras. A intoxicação, a intoxicação por produtos de limpeza, remédios, né, pode acontecer. E a queimadura, que é sempre queimadura no fogão ou com a questão da eletricidade. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses hoje, tá? Então, começando pela queimadura, a gente vai, vocês vão ver lá na tela de vocês que a gente tem algumas imagens ali, né? Então, tem a queimadura na questão da panela, a questão do fogo, que, né, de explosão, que nem tem o celular, tem a questão do choque, né, o ferro elétrico, que é quente também, né? Então, todas essas questões, eles são, causam essa queimadura e a queimadura é muito, ela, muitas vezes, ela pode ser um dano só superficial na pele, mas pode ter danos muito grandes, né, e causando, deixando marcas pro resto da vida. Então, pensando em crianças, só em 2019, 21 crianças com idade de 0 a 14 anos foram hospitalizadas por queimaduras aqui no Paraná. Então, é bem frequente acontecer esses acidentes. Então, por isso que a gente tá insistindo tanto nesse cuidado, né, com essa prevenção em relação a esses acidentes domésticos. Então, a queimadura, ela pode acontecer de duas maneiras, ou ela pode ser a escaldante, que pode ser a água quente ou o vapor quente mesmo saindo da panela, ou a questão de as térmicas, que é quando a gente encosta mesmo no objeto quente e queima, né? Então, pode, isso pode acontecer, principalmente com as crianças. Às vezes, né, o machucado é mais forte devido à pele dela ser mais sensível, eles não terem muito esse medo, essa noção desse perigo. Então, é bem importante de vocês ficarem atentos a tudo isso, tá? Então, a questão da queimadura é tão grave que no dia 6 de junho, aqui no Brasil, vocês vão ver aí na tela, que tem, foi instituído do Dia Nacional de Lutas contra a Queimadura. Então, para divulgar e conscientizar medidas preventivas para a redução dos acidentes envolvendo queimados. Então, porque é tão grande o número de acidentes que acontece, que foi instituído até esse dia, tá? Então, outra questão bem importante que vocês podem ter é cuidar também com os fogos de artifício. Os fogos de artifício também é um jeito de que causa queimaduras muito grandes. Criança jamais pode mexer e mesmo adultos que mexem em fogos de artifício é muito perigoso, tem que ser pessoas mesmo especializadas nesse, né, em mexer com esses tipos de materiais. Então, para vocês terem uma ideia, lá na tela tem o número de acidentes com crianças de 0 a 14 anos, só que no Paraná em 2019. Então, os internamentos que aconteceu, a maior parte foi por queda e depois por queimadura. Então, é um número muito grande de acidentes que acontecem, né? Então, o trânsito ali, a questão do internamento é pequeno, mas tem um número de óbitos muito grande. Então, o trânsito é o maior ainda que causa acidentes das crianças, por isso que tem que tomar cuidado também no uso da cadeirinha, atropelamentos e tudo mais, tá? Mas voltando na queimadura, vocês vão ver ali na tela esses símbolos. Vocês já viram esses símbolos em algum lugar? Esses símbolos, eles são encontrados em vários produtos que a gente usa no dia a dia. E tem um especial que a gente tem usado bastante, que é aquele lá que foi destacado ali, que tá escrito inflamável. Vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Aqui eu tenho uns exemplos, ó. Aqui eu tenho um desodorante aerosol, ó. E aqui embaixo tem esse símbolo. Aqui vocês não vão conseguir ver na câmera, mas ele tem esse símbolo. Se vocês olharem aí na casa de vocês, vocês vão achar. Esse aqui é um álcool, que também tem esse símbolo. É um álcool aerosol. Mas mesmo no álcool em gel, ele também tem esse símbolo de inflamável. Então, o porquê que isso? A gente, hoje em dia, a gente tá falando tanto da pandemia, que tem a questão, né, do álcool em gel. O álcool em gel é uma fórmula de álcool feita exatamente para diminuir a possibilidade dele pegar fogo. Mas é só diminuir porque ele pega fogo também. É um veículo muito inflamável. Então, o álcool a gente tem e deve usar agora durante a pandemia, mas sempre com muito cuidado. Principalmente o álcool líquido. O álcool líquido, ele pega fogo muito fácil, ele pode explodir. E por isso que tem esse selo, que é um selo de inflamável, que é um jeito da gente se cuidar. Então, olhem os rótulos das embalagens que sempre tem um selo, né, para cuidar. Então, quais são as dicas de prevenção que a gente tem em relação à questão da queimadura? Ah, o fogão, deixar o cabo da panela para dentro do fogão. Esse meu fogão aqui tem duas bocas, mas se tiver aquele fogão de quatro boca, sempre usar as bocas de trás, né? O ferro elétrico, cuidar com a queimadura, né? Nunca cozinhar com criança por perto ou no colo ou animais domésticos em volta do fogão também é muito perigoso. E sempre também cuidar com a temperatura do banho das crianças, que a pele deles é sensível, pode queimar, tá? Então, na questão da eletricidade, cuidar com a questão de ligar, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Ó, cuidar com o fio desencapado, cuidar para não ligar várias coisas na mesma tomada, porque isso acaba esquentando, dando curto-circuito, né? Pode até derreter a tomada. Ou às vezes essas extensões, nem todos os aparelhos eletrônicos a gente pode ligar em extensão, porque eles às vezes puxam muita energia e pode queimar. Então, ter esses cuidados, né? Para não causar problemas mais sérios. Em relação, aqui a gente tem um exemplo de um desenho de uma casa, né? É só um desenho, mas aqui tem um exemplo da pipa, perto da rede elétrica, é muito perigoso, né? Pode engatar. Se em algum momento acontecer de engatar a pipa ou qualquer outro objeto na rede elétrica, nunca tentar tirar isso, que é muito perigoso, tá? Então, é claro que a questão de fósforo, isqueiros, vela, sempre deixar longe do alcance das crianças, não fazer brincadeiras com esse tipo de material que acaba causando sérios prejuízos. Então, para continuar agora, essa aula, a gente trouxe um vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros, aqui do estado do Paraná, trazendo dicas de como se prevenir em relação ao fogo. Vamos lá? Olá, tudo bem? Você sabia que o fogo é muito perigoso e pode causar queimaduras graves? Isso mesmo, fogo não é brinquedo e só os adultos podem mexer com ele. Você sabia que dentro da sua casa há vários lugares em que o fogo está presente? Isso mesmo, churrasqueiras, cozinha, aquecedores e forno a lenha. Por isso, você deve conversar com a sua família para que juntos vocês tomem. Alguns cuidados e ninguém se machuque. Quando alguém estiver cozinhando, é muito importante que os cabos da panela fiquem virados para dentro, para evitar acidentes. Dessa forma, você evita esbarrar e derrubar a comida quente em você. Fósforos, isqueiros, álcool em gel e álcool líquido são objetos que somente adultos podem mexer, pois eles podem causar grandes queimaduras e até um incêndio em sua casa. Por isso, tome muito cuidado. Cuide de você e cuide da sua família. Vocês viram que legal esse vídeo? E ele foi feito por uma soldada mulher, né? Isso é muito interessante de a gente perceber que toda vez que a gente fala sobre o corpo de bombeiros, a gente vê uma imagem de homens bombeiros, né? E esses vídeos que vocês vão assistir hoje, todos foram feitos por soldadas das mulheres que estão lá salvando vidas, cuidando da gente também, tá? Então, esse vídeo foi sobre o fogo e o próximo vídeo que a gente vai assistir agora, ela também traz dicas sobre a questão da eletricidade. Vamos lá? Você sabia que os equipamentos eletroeletrônicos podem causar choques e queimaduras leves e gravíssimas e levar até a morte? Por isso, as tomadas da sua casa devem estar sempre protegidas. Peça para os adultos colocarem aqueles protetores nas tomadas. Você já é grande, tenho certeza que não vai querer se machucar, não é mesmo? Mas se você tem um irmãozinho pequeno, ele pode se machucar, não é mesmo? Porque ele não tem noção do perigo, então ajude a protegê-lo também. Conte aos adultos que os fios devem estar encapados e protegidos para evitar que você leve um choque. E também que não devem ter vários equipamentos ligados na mesma tomada. Ou podem causar um grande incêndio e uma queimadura em você. Agora vou falar para você sobre uma brincadeira que é muito legal, mas que você deve tomar muito cuidado. Soltar pipas. Procure sempre soltar pipa em locais abertos e longe da fiação, pois a sua pipa pode enroscar em um fio e causar um choque. E se você se queimar, você sabe o que fazer? Procure um atendimento médico ou ligue para o corpo de bombeiros no 193. Para aliviar a dor no local, você pode utilizar compressas frias e úmidas. Esqueça o gelo, a manteiga, pasta de dente, pó de café. Essas substâncias não devem ser aplicadas na pele. Se a queimadura fizer bolhas, não fure, não arranque pele ou tecido grudado. Procure um médico imediatamente. Seja esperto. Mostre para sua família que você já conhece várias dicas do corpo de bombeiros para evitar acidentes dentro da sua casa. Então, esses vídeos trouxeram bastante informações bacanas, né? Então é sempre bom ficar atento. E outras questões que a gente tem que ficar muito atento também, é um fator muito importante que é a intoxicação. Então vocês vão ver ali na tela que ele tem algumas imagens, né? Como que pode ter a intoxicação dentro de casa? A partir de materiais de limpeza, a partir de remédios, né? O uso indevido de remédios. E tem uma questão também sobre o material de limpeza, é a mistura desses materiais de limpeza. Que como eles são agentes químicos, eles podem, na hora que a gente mistura, eles podem se transformar numa substância que causa intoxicação. Às vezes, a gente não precisa, a gente não só se intoxica quando ingere algum tipo de substância, mas às vezes só de inalar, sentir o cheiro dessa substância, a gente pode se intoxicar. Então é muito importante de ter muito cuidado, que é muito perigoso, né? Então, em relação à questão dos materiais de limpeza, né? Tentar, dentro da medida do possível, sempre manter os produtos de limpeza dentro das embalagens originais, né? Pra não ter confusão, principalmente com as crianças ou outra pessoa se confundir com esses materiais de limpeza. Porque muitas vezes eles acabam tendo cores chamativas, né? Esse aqui é um detergente, mas que de longe ele se confunde com o leite. Então, se ele não tá nessa embalagem, é muito fácil de se confundir, né? A própria água sanitária ou o álcool líquido, ele é muito parecido com água. Então, se ele tá numa embalagem que não é o original, é muito fácil de uma pessoa se confundir e consumir esse produto, tá? Então, é sempre bom manter dentro da embalagem original. E se não for possível manter dentro dessa embalagem original e for colocar dentro de uma garrafa pet, por exemplo, sempre colocar um rótulo, né? Um símbolo que as crianças também percebam que aquilo é uma substância perigosa, tá? Então, além de todos esses cuidados, sempre lembrar que os materiais de limpeza não devem ficar ao alcance das crianças, devem ficar num armário alto, né? Ou num armário com porta trancado pra elas dificultar esse acesso dessas crianças a essas substâncias, tá? Dentro de tudo isso, tem também a questão dos remédios, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, então, por exemplo, esse aqui tá dentro do pacotinho, acho que de longe vocês não vão conseguir ver, mas esse aqui é uma naftalina. Se a gente for ver a naftalina, ela parece uma mala. Então, se a gente, se eu abro esse pacote e coloco pela minha casa pra espantar aranha ou outros animais, se uma criança acha, é muito fácil de confundir com uma bala. Então, sempre orientar essas crianças a nunca colocar na boca esse tipo de coisas sem perguntar pra um adulto. Mesmo que ela ache que é uma bala, ela perguntar pra um adulto primeiro, né? Se pode. E tomar cuidado quando tem mesmo animais domésticos ou crianças muito pequenas não deixar isso pelo chão na casa pra não acontecer essa intoxicação. Esse aqui, por exemplo, é um remédio, ó. É um remédio com uma cor muito atrativa, né? Que de longe parece um refrigerante, parece um suco muito gostoso e é um remédio. Então, se a criança olha e toma sozinha, ela vai acabar se intoxicando. Então, é por isso também esse cuidado de deixar também os remédios longe do alcance das crianças, tá? Esses outros dois aqui são balas, né? Que de longe também podem parecer remédios. Então, ao mesmo tempo que ela é uma bala, se a criança comer não tem problema, pode ser que ela ache que o remédio pode ser uma bala e comer. Então, até essas aqui, essas bolinhas coloridas também. Então, é sempre bom estar atento, né? Deixar longe das crianças e estar atento a essas questões pra não ter essa confusão. Por isso, a importância de sempre manter os remédios e os produtos de limpeza nas embalagens originais, tá? Dentro disso também, é sempre importante, principalmente com os remédios, cuidar com a data de validade desse remédio. Na hora de descartar esses remédios, nunca descartar no lixo comum. A gente tem farmácias que recolhem esses medicamentos vencidos pra não acontecer nenhum tipo de problema maior nesse sentido, tá? Pra isso, eu vou trazer agora mais um vídeo do Corpo de Bombeiros falando da intoxicação pra vocês. É muito importante que os produtos de limpeza estejam em armários e locais altos para que você não confunda com suco, refrigerante, água, leite e acaba ingerindo. É importante também que os adultos identifiquem os produtos para que você saiba que naquela embalagem existe um produto de limpeza e não para beber, pois ele pode causar intoxicação em você. Você também deve saber que os remédios não devem ser ingeridos, pois podem causar uma intoxicação. Então lembre, os adultos, que os remédios devem ser guardados em locais específicos e longe do seu alcance, pois você pode confundir com aquela balinha, chiclete e acabar passando muito mal. E se você tomar aquele remedinho sozinho, peça a ajuda de um adulto e vá para o médico. Gostaram do vídeo? Ele trouxe bastante informações importantes sobre a questão da intoxicação, né? Mas como a gente já viu lá no começo da aula, o que mais tem índices de acidentes é a queda. A queda pode acontecer com crianças, adultos e idosos, né? Então é sempre muito importante cuidar com escadas, com bancos, a janela, né? O alcance das crianças, não deixar objetos que as crianças possam subir na janela. Cuidado com os pisos escorregadios no banheiro, né? O piso molhado nas áreas mais molhadas. Isso é muito importante para cuidar, porque pode ter acidentes até fatais. Ou às vezes até brinquedos jogados no chão, pode escorregar e cair o tapete, tropeçar. Então é sempre bom ficar atento a tudo isso, tá? E dentro disso tudo também tem a questão do afogamento, que a gente tem aqui. E o afogamento, ele pode acontecer em os locais que mais acontecem, que os números de afogamentos que tem são em piscinas. Mas em qualquer superfície que tenha água, é possível de se afogar. Inclusive em baldes, em bacias. Então coisas de 2,5 cm de água já pode afogar. Se a criança ou adulto cair, por exemplo, numa poça d'água e desmaiar, ele pode morrer afogado porque ficou com o rosto nessa poça d'água. Ou por isso que a gente aconselha sempre a deixar o balde virado para baixo, a bacia virada para baixo, sempre vazia, para a criança também não ir mexer, não cair nessa bacia ou nesse balde. Ou mesmo até na máquina de lavar roupa ou no balde, tudo isso pode acontecer afogamentos, tá? Então no Brasil, a sétima causa de hospitalização é afogamento. Então sempre cuidar com quem tem acesso à piscina, a nunca deixar a criança sozinha, sempre ter supervisão do adulto em qualquer situação que esteja perto de água, tá? Tanto águas como piscina, como águas naturais de rios, lagos e mar, tá? Então tudo isso é sempre muito importante, esse cuidado com todas essas situações. E para isso a gente tem mais um vídeo agora dos bombeiros falando sobre o afogamento. Você sabia que quando chega a hora do banho, os adultos sempre devem ficar de olho em você? Peça para eles cuidarem de você enquanto você estiver na banheira, bacia, balde ou tanque para que você não corra o risco de se afogar. Os baldes da casa, aqueles que a sua família usa para limpar a casa ou lavar roupas e também aquela sua piscina que você gosta de brincar, devem ficar sempre virados para baixo e sem água dentro, para que você não corra o risco de se afogar. E se onde você mora tiver piscina ou quando você for para a praia, rio ou um lago, peça para um adulto sempre ficar de olho em você. É muito perigoso nadar sozinho, porque você não sabe se é muito fundo ou não e pode ter um galho enroscar seu pé e você não conseguir sair daquele local. Você sabia que além da água, alguns objetos e até brinquedos que você tem em casa podem causar acidentes? Isso mesmo! Por isso, não coloque esses objetos ou brinquedos, peças pequenas, na sua boca, porque você pode se engasgar e não vai conseguir respirar. É muito importante que você lembre os adultos para que eles não deixem bolinhas de gude, pecinhas pequenas ou moedas perto de você, pois é muito perigoso. Gostaram do vídeo? Então agora, para finalizar nossa aula, eu vou dar tchau para vocês, vou pedir sempre para vocês ficarem atentos nessa prevenção, esse cuidado, porque para prevenir os acidentes domésticos é melhor prevenir do que qualquer outra coisa. Mas se acontecer qualquer acidente, peçam ajuda para o bombeiro, chamem os bombeiros, vão na unidade de saúde. E para concluir, vai aparecer agora um vídeo para vocês fazendo um resumo de todos esses assuntos que a gente conversou. Olá, visitador e visitadora do programa Criança Feliz. Essa semana, o Fundo ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério da Cidadania, preparou um material sobre como prevenir acidentes domésticos envolvendo crianças. Esse assunto é muito importante nesse momento, pois as crianças têm passado mais tempo em casa durante a pandemia da Covid-19. Mesmo entre famílias que amam e cuidam bem dos seus filhos, acidentes como asfixia, queimadura, intoxicação, choque elétrico, afogamento, quedas, entre outros, podem acontecer durante um pequeno período de distração do cuidador. Contamos com você para orientar as famílias a respeito de possíveis riscos. Agora, vamos às dicas. Como as crianças ainda são pequenas e muito curiosas para descobrir o mundo ao seu redor, elas estão constantemente explorando objetos e o ambiente. Por isso, é importante que o espaço doméstico seja adaptado e seguro e que a criança seja constantemente cuidada por um adulto responsável e de confiança. Atenção! Uma criança nunca deve cuidar de outra criança. Oriente sobre a importância de manter objetos pontudos ou perigosos, como isqueiros, objetos de vidro, facas e sacos plásticos fora do alcance das crianças. Produtos de limpeza, medicamentos e produtos de higiene devem estar em lugares altos ou trancados. Esses objetos e produtos podem causar queimaduras, cortes e sufocamento ou intoxicação. Crianças não devem ficar sozinhas próximas de escadas, sacadas e janelas que ofereçam perigo de queda. Se possível, oriente sobre redes de proteção ou grades nesses espaços. Além disso, informe a família sobre a importância de evitar posicionar móveis que a criança possa escalar perto de janelas não teladas. As tomadas elétricas e fios desencapados devem ser protegidos com protetores ou esparadrapo ou não devem estar visíveis para a criança. Oriente a família a não utilizar vários equipamentos em uma mesma tomada para evitar choques elétricos. A família deve prestar atenção nos brinquedos das crianças e evitar brinquedos com pontas afiadas ou com peças pequenas que possam ser levados à boca, evitando a criança de se machucar ou até mesmo engasgar ou sufocar. Os brinquedos devem ser higienizados com frequência. Oriente a família a sempre supervisionar o banho da criança e não deixá-la sozinha. Deve-se também evitar baldes e bacias com água em locais de fácil acesso às crianças e deixar o vaso sanitário, tanques e poços sempre protegidos e cobertos. Estas medidas, além de proteger as crianças contra afogamento, previnem a proliferação do mosquito da dengue. Em alguns casos, a família pode cuidar da lesão sofrida pela criança em sua própria casa. Lembre-se que antes de manusear qualquer ferimento, é preciso lavar as mãos com água e sabão. Pequenos cortes e ralados também devem ser lavados com água e sabão até a retirada de toda a sujeira. Quando uma criança cai e se machuca, uma compressa de gelo ou água fria com panos limpos pode ajudar a diminuir a dor e o inchaço. A família nunca deve utilizar substâncias como terra, pó de café, pasta de dente ou açúcar para tratar qualquer tipo de ferimento na criança. Em caso de queimaduras leves, nenhuma pomada ou remédio caseiro deve ser usado e as bolhas não devem ser furadas. A família deve levar a criança ao serviço de saúde. Se a criança cair e permanecer inconsciente, deve-se manter a criança na mesma posição em que caiu e chamar imediatamente o serviço de socorro. Em casos de acidentes mais graves, como intoxicação e envenenamento, ou em qualquer suspeita de algo grave, a família deve procurar um hospital, unidade de saúde ou pode também acionar o corpo de bombeiros pelo número 193 ou o SAMU pelo número 192. Com todas essas dicas, as crianças poderão brincar e se desenvolver de forma mais segura. Assim, chegamos ao final de uma série de materiais para apoiar você durante o contexto da pandemia. Agradecemos muito sua atenção e seu trabalho realizado nessas últimas semanas.